É aqui que vocês amam comprinhas na Shein, porque eu vou trazer, porque hoje a gente vai fazer, estou aqui com o computador Porque eu amo ficar navegando no site da Shein, vocês sabem, e hoje tá na hora de fazer novas comprinhas Eu tô até afim de fazer umas comprinhas de algumas coisas pra férias, de verão, de praia, de tudo, porque afinal do ano tá chegando Então vamos lá, gente, vamos fazer aqui as comprinhas juntos e quando chegar eu vou fazer um unboxing aqui pra vocês Então, ó, minha filha, meu filho, né, os meninos incluindo aí, vocês também, começa esse vídeo já deixando seu like aqui no vídeo, tá? Curte o vídeo aí, e se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever, hein? Bora, amiga, bora, amigo Se inscreve no canal, rumo aos 11 milhões de inscritos Eu tenho uma novidade pra falar pra vocês, bom, vocês já devem ter visto a novidade de envio nacional da Shein E nessa novidade tem vários looks separados por categorias, estilos Gente, as peças chegam muito rápido e estão até com 90% de desconto E a gente tem outra novidade para os amantes do quê? Do quê, do quê, do quê? E para os amantes de produtos FR, sim, 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 sim Eu tô um pouco empolgada, demais, na verdade Vamos pesquisar uma coisa aqui no site da Shein? Prão, bye Sim! Agora, gente, vocês podem comprar meus produtos na Shein também Além das roupas, os lookinhos lindos, vocês podem o quê? Comprar minhas make junto Olha aqui, gente, temos aqui a nossa loja oficial, Framba FR, no site da Shein Podem adquirir todos os meus produtos Um sonho, um luxo Ó, vocês podem seguir até aqui com a conta de vocês Enfim, achei que seria válido contar essa novidade pra vocês E quem comprar minhas makes na Shein, posse e me marca, combinado? Bom, mas tá na hora da gente fazer as nossas comprinhas de verão Meu Deus, vocês estão muito empolgadas Eu sempre fico horas nesse momento Mas a gente vai montar o nosso super carrinho Bom, vamos lá Verão, o que eu quero? Crochê Olha, gosto desse Gosto muito Eu gosto de coisas pra ir, tipo assim, num hotel na praia E tomar café da manhã, sabe? Umas coisinhas bem leves, sabe? Pra ir na mala Olha essa bolsa de morango Vamos ver, praia Olhem esse vestido Ai, eu quero Quero, quero, quero E eu amo que eu vejo sempre como fica nas meninas aqui, ó E dá pra ver que vai ficar bom Hummm Uma bolsinha de praia Fofa, né, gente? Com lacinho de rendinha Gosto, gosto da ideia Vamos colocar aqui no carrinho Olha só que vestido perfeito pra tomar café da manhã Mentira, não só pra tomar café da manhã, né? Mas pra passar o dia Begezinho, marrom ou azul? Azul Vou colocar P Porque PP da última vez ficou muito pequeno pra mim Eu amo isso Sabe por quê? Porque ele tem o negocinho de prender E parece que modela o corpo, sabe? Esse vestido Tem que cores? Preto Branco Não, eu vou pegar esse Vamos pegar tudo! Pega tudo! Olha! Eu gosto disso também Gente, eu vou pegar um monte de coisa igual Vocês sabem que isso é uma coisa do meu signo? Amo ver coisas do signo de peixes Pra entender assim Por que eu tô passando por esse problema? Daí eu vou pesquisar, assim, sabe? E aí eu vi uma mulher falando Que a pisciana ama comprar O mesmo tipo de roupa, sabe? Ela é muito consumista Mas assim, por exemplo Gosto de comprar uma blusa De todas as cores A mesma blusa E eu sou meio assim Eu tô me sentindo meio assim, sabe? Tô comprando vários vestidos Do mesmo estilo Praticamente, né? Vocês são assim também? Inclusive, que signo é o de vocês, gente? Comenta aqui embaixo Qual que é o signo de vocês? Olha! Ai, gente Eu acho isso fofo Eu tô indo até pra trancoso, gente Isso não é muito cara de trancoso na Bahia? Acho muito cara Vamos colocar aqui um P Vamos ver se eu vou usar Mas eu acho que eu vou usar, sim Ai, gente Eu sei que eu não tenho nada a ver com praia Mas eu ando viciada em preto e branco Olhem esse vestido Que graça Ai, ele é fofo, né, gente? Vou colocar, vou colocar, vou colocar Deu a louca nela, né, Shein? Ai, gente Sabe uma coisa que eu queria muito? Brincos Gente, um brinco de galinha Mas olha essa cereja Tá muito em alta Vou colocar no carrinho Tá precisando de um colar, né, gente? Tô precisando pra fazer o conjunto Olha que gracinha Ah, não Eu vou colocar Ai, gente Que fofo Esse top Pra usar com shortinho e jeans Pra tomar café da manhã Já que precisa de um short jeans Vamos pegar um base Pra usar sempre Vamos voltar ao nosso estilo aí Do crochê Ai, gente Que fofo essa blusinha, né? Já que a gente tá nessa vibe Aí do chili kit Do chocotili Eu amo marrom, gente Amo, amo, amo Imagina usar um vestido desse Com chocotili Comprar, olha E baratíssimo E o bom que modelo Gente 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 E essa choker Vocês viram que as chokers pretas Bem vibe do Tumblr De 2017 Tão voltando? Cara, eu acho tudo Você tá bronzeadinha Colocar com esse colar de sol Vocês estão vendo Que minhas compras Estão bem aleatórias Mas ao mesmo tempo Estão remetindo Remetindo O português da gata Remetendo A verão A praia E tudo mais Porque Vem muitas viagenzinhas Por aí, viu? Olha Essa choker Bronzeada Sensualizane Inclusive Vocês lembram dessa blusinha Da Shein Que eu comprei com vocês? É do último vídeo Gente Esses colares Olha esses colares Aqui, ó Uma dica Pra quando você Às vezes, né Não quer gastar Com tanta roupa Investe em acessórios Porque às vezes Você joga uma regatinha branca Aquela regatinha branca Que você usa sempre Aí você joga uma choker Umas coisas diferentes Olha que legal A ideia Do colar Sabe? Eu não sei ainda Se eu pego o branco Ou o preto Pra montar vários looks legais Dá pra pôr no braço Mas aqui no pescoço Fica muito style Muito verão isso Ai, que brinco Mas eu adoro Vamos colocar ele aqui Pra fazer conjuntinho Até com aquele colar, né E óculos, gente Já que a gente Tá falando de verão, né Se bem que assim Esses óculos transparentes Estão com tudo Tudo, tudo Vamos colocar aqui Ai, meu Deus do céu Olha esse óculos Olha esse óculos Vamos colocar Meu Deus Era essa bolsa Que eu procurava Olha essa bolsa De concha Não sei se cabe Algum gloss meu Nessa bolsa Mas a gente vai tentar Ai, gente E esse vestido branco Eu amo esse detalhe De florzinha Deixa eu ver Branco ou rosa? Deixa eu ver Não, acho que branco Acho que branco Gente, olha só Vai ter o cupom de desconto Pra vocês aqui Na descrição do vídeo, tá? Porque tem o cupom de desconto Mas agora sim, gente Essas compras aí Das despesas cobertas Então eu economizei esse dinheiro E na Shein Tem surpresa de frete grátis Esperando por vocês Pela gente Então assim ó Eu vou finalizar aqui a compra E aí daqui uns dias Eu volto aqui Pra gente fazer o nosso Com o Maxi Vamos aguardar chegar Oi, gente Chegou as coisas Vamos abrir aqui Resolvi gravar aqui fora Sem justificativa nenhuma Falei Ah, quer saber Vamos aqui tomar um ar Respirar Só vai ser um trampo Porque eu vou ter que ficar entrando Pra trocar de roupa Mas vamos abrir Esse pacote Olha O vestido branco Com os babadinhos De crochê Olha Gostei Acho que o tamanho dá Nossa, gente Ele é igualzinho Da foto Eu vou ter que só achar um biquíni Pra pôr por baixo Olha que lindo Olha só pra vocês verem aqui Ele é todo babadinho aqui E tem os detalhes aqui embaixo Vou provar, gente Vamos lá Gente Olhem Isso Eu tô extremamente chocada Extremamente Peraí que essa câmera Tá num ângulo Que eu fico mais baixinha Eu tenho que deixar a câmera Assim, ó De baixo pra cima, ó Daí eu fico mais alta Olha que vestido Mais fofo Chocada Nossa, eu tô muito chocada Coloquei um biquíni branco Por baixo Ele é aberto aqui Nas costas, sabe Mas olha que coisa mais linda Nossa Eu acho que eu acertei muito Eu amei a escolha Dessa cor aqui Enfim Vão aqui, ó Comentando as notas De vocês aqui nos comentários Quais notas vocês dão Eu amo quando eu provo uma roupa E eu fico assim, ó Insuportável Eu tô vendo que lado Que fica melhor a luz Acho que esse lado Tá melhor a luz Vamos ver o que que é esse daqui Perfeita Gente, olha aí Da foto Vocês lembram da expectativa? A realidade é igualzinha Gente, que detalhe perfeito Desse crochêzinho E o legal é que aqui tem a parte da amarração Que vai modelar muito o corpo Vou provar Vou provar Já volto aqui Preparados para verem essa perfeição Opa, peraí que a gente vai ter que arrumar esse ângulo Gente, olha só Eu ainda gravo sozinha, tá? Olhem isso Gente, achei esse vestido A coisa mais fofa desse universo Meu Deus Gente, olha só Ele dá pra ajustar aqui, ó Apertar aqui, aqui atrás Então ele vai servir certinho em você, sabe? Olha só que detalhe lindo E eu vou usar muito, muito, muito mesmo Vou levar nessa minha viagem que eu vou fazer Amei E o que mais que a gente tem de crochê? Uh, oh my god Peraí que a gente tem duas peças Vamos ver essa primeira Gente, olha só Vocês viram que eu me empolguei, né? Então eu comprei esse vestido longo aqui A gente vai provar ele aqui Nesse exato momento Um segundo Então se você não deixou like ainda no vídeo Deixa seu like Que eu trago mais vídeos da Shein Olhem isso Gente, que coisa mais linda Esse vestido Meu Deus do céu E ele modela muito, muito o corpo E é tipo assim Pra ter sempre, sabe? Com a praia Pra... Às vezes coloca uma regatinha branca, né? Um vestidinho branco Por baixo Pra dar pela cidade Mas eu usaria esse vestido na praia Nossa, gente Achei lindo Com uma rasteirinha Nossa, se joga na rasteirinha Arrasa E arrasa, amiga E, cara, eu comprei uma bolsa Não comprei Olha, já tá aqui, ó Acabei Olha a bolsa A rendinha pra fazer O laço Vamos aqui fazer o laço Ai, gente Laço também não sou muito boa Mas que fofa, gente Olha só com a bolsa de praia Olha aqui como é que ela é, ó Uma palha Super espaçosa A bolsa Juro Essa bolsa aqui Eu vou usar muito também ela Amei O que vocês acharam? Vão dando nota aqui nos comentários Dos looks, viu? Tô dando 10 pra todos esses até então Vamos ver se vai ter algum Que eu não vou gostar O que a gente coloca agora? Ah, Fê Tem essa blusinha aqui, ó Que veio junto do saquinho Que eu não lembro se eu tinha pego ela ou não Vocês lembram? Mas bonita, né? Essa é a cara da minha mãe, gente Olha Um shorts aqui, ó Uma corzinha básica Tô achando que eu cobri um tamanho meio grande Mas vou provar os dois aqui E eu vou dar os feedbacks aí pra vocês Em 3, 2, 1 E... Olha, gente Vou ajeitar de novo Eu acho que o shorts ficou grande Eu achei a blusinha linda Mas olha o tamanho do shorts É... Ele é a cintura... Deixa eu ver aqui, ó Se a gente... É, dá pra fazer esse truque aqui, ó Porque eu gosto de um curtinho, né? É bem curto, assim Até que apareça Poupa da bunda Eu não sei Eu acho que o shorts Seria até que ser Pra ficar bom com essa blusinha Talvez cintura baixa, sabe? Tipo, teria que ser bem curtinho, assim, sabe? Eu gostei da ideia da blusinha Eu vou usar com outra ideia de shortinho, sabe? Cara, aqui tem uma outra blusinha florida Quero ver se ela chegou aqui Olha Ela é larguinha também Vamos ver Olha Fofa, né, gente? Vou colocar ela aqui Pra gente dar uma olhada Vamos ver Porque o shorts Ele ficou grande, né? Pra mim Vamos ver se vai dar certo Os vizinhos estão achando que eu tô fazendo um show, né? De... De... Strip Olha isso Ai, achei fofo Nem deu pra ver que o shorts Ele é grande, né? Oh, fofíssimo Gostei porque eu achei diferente, sabe? Pra montar, às vezes, uns looks diferentes Eu tenho certeza absoluta Que alguém vai me xingar nos comentários Mas eu acho fofo, sabe? Pra dar uma variada E aí? Aprovado ou não? Ai, gente Esqueci que eu comprei acessórios Vamos ver aqui Um óculos Vocês lembram, né? Que eu comprei óculos Vamos ver como é que ele é Olha Que lindo Gente, olha só Transparente Como eu queria Vamos ver Nossa Quem é essa deusa? Essa transparência é muito Anos 2000 Amei Achei que ficou bom no meu rosto O que vocês acharam? Daí imagina assim Com um coque, sabe? Uma coisa bem 2000 Amei Tem outro óculos que eu comprei também Nossa, eu comprei muita coisa, gente Tô chocada Eu amo Aquele transparente também É que a gente Às vezes eu esqueço Que eu comprei Esses também são assim Compro um monte de coisa E esquecem Que linda Meu Deus Muito style Nossa, gente É assim mesmo que eu queria Ó Bem anos 2000 Nossa, eu não sei qual o óculos Que eu gostei mais É que os dois tem propostas diferentes, né? Nossa, achei luxo Ai, achou A choker A choker Ai, meu Deus Vamos colocar aqui Vou tirar o óculos Gente, que linda Meu Deus do céu Que linda Aproveitar que eu tô bronzeadinha Vou colocar ela aqui Olha Ai, gente Gostei Nossa Oi, vizinhos Tudo bom? Obrigada por atrapalharem meu vídeo Tudo bem Tá tudo bem A gente tem tempo Nossa, vocês vão me ver Usando Nossa, vão lá Já me sigam no Instagram Que eu prosnei eu Que já me vejam lá E vamos aqui Colocar O brinco Que eu comprei brincos também O de cereja Comprei brinco de cereja Calma Mas eu vou provar Vou trocar o vestido, gente Gente, preto e branco Tudo pra minha carreira Vamos provar ele Em 3, 2, 1 E... Olha só Gente Não, eu tô apaixonada Esse vestido Ele é literalmente Ele foi feito pra mim Cara, eu amei Juro pra vocês que eu amei A minha modelagem A choker parece que até ficou melhor, né? Com esse vestido Ai, que lindo Eu tô assim, ó Uh Gente, tava doida Por um brinco desse Ó Vamos colocar Gente, isso não é um brinco? Tá, quer que sim? Ah, tá, entendi Olha que diferente Ó, coloca por trás Aí prende a cereja Gente, isso daqui É muito Pinterest Eu acho que vou fazer uma foto pro feed Olha Olha, amei Olha que lindo Gente Olha isso Esse brinco, ó Que luxo Ai, tô muito feliz Amo quando faço comprinhas Que eu amo O que vocês acharam? Eu achei a coisa mais fofa Eu acho que tem o ápice, sabe? O pico do vídeo mais fofo Tô assim, apaixonada Por esse colarzinho Olha, tô toda descascando Que eu fui pra praia Mas eu amei E não sei se exatamente Eu vou usar esse conjuntinho Com esse vestido Quando eu for usar Mas eu amei assim Os dois, sabe? Vocês gostaram também desse look? É o favorito de vocês? Porque o meu é o meu favorito Mas temos mais roupas pra provar Ai, a gente também tem, ó A choker de flor Vamos provar? Vou tirar aqui já O colar de cereja E vou tirar o brinco também E aí a gente vai colocar o de flor aqui, ó Que é esse daqui, ó Gente, vai ficar perfeito, na verdade Com esse vestido Esse daqui Nossa Eu acho que na hora que eu comprei Eu não tinha pensado Nesse raciocínio Olha, que graça Eu acho que eu faria um coque daí Pra não ficar tão too much Ou não? Amei Eu acho que eu vou usar mesmo Com esse vestido Olha que fofo Dá uma vibe Esse look meio chanel, né? Nossa Amei O que mais que a gente tem aqui? Pra provar Olha, a gente tem um colar aqui de sol Mas eu acabei de ver Que a gente tem um vestido O azul Aqui um de praia Gente, fiz muitas compras, né? Mas então vamos provar aqui Esse vestido E vou aparecer com ele aqui Olha que lindo Gente, vocês devem estar me achando uma falsa Mas eu tô amando tudo desse vídeo Cara, eu tô apaixonada Esse vestido aqui também Eu amei Amei Juro Eu não tô exagerando Gente, eu gostei mesmo Ó, vamos colocar aqui o colar Eu acho que gostei mais da outra Mas eu achei fofo Eu acho que dava pra, tipo assim, jogar Colocar um jogo, sabe? De colar De sol Nossa, gente Tem muitas coisas Mas vamos provar agora Aquele vestido marrom Que eu comprei com vocês Gente, eu tô inspirada nos vestidos, né? Olha que lindo Vamos provar ele E eu já volto aqui, então Gente, eu já tô exausta De provar tanta coisa Eu tô, acho que é duas horas Gravando esse vídeo Olha É um vestido que marca muito Mas eu gosto, gente Só que assim Nem cuidar com a calcinha E tudo mais Até peguei o chocotilho aqui Porque olha só É a mesma cor, literalmente Gente, eu vim correndo Eu tô ofegante Cara, achei ele bem bonito Só que ele realmente É um tecido Que ele gruda no corpo, sabe? Mas enfim O que mais que a gente tem? O nosso vestidinho branco Que a gente escolheu juntos, né? Na hora de comprar Nossa, a gente ainda tem mais uma roupa Então calma Gente, isso daqui eu tenho certeza Que vai ficar bom Vocês vão me ver lá no Instagram Usando, gente Esse topinho aqui, ó Pra usar com shortinho jeans Pra finalizar esse vídeo Eu vou aparecer aqui com vocês Com esse vestidinho branco lindo Só pra fugir um pouco Da proposta das outras roupas Tinha uma coisa Que eu esqueci totalmente Que eu comprei A nossa bolsinha Eu acho que não cabe nada Olha que fofa A nossa bolsinha Vou colocar aqui a alça Ai, que graça Imagina aqueles vestidos Tipo crochê Ai, é pra tipo assim Levar um dinheirinho só, sabe? É mais pra estilo Ai, gente Muito, muito fofa Essa conchinha Tô olhando o pacote Eu sabia que eu tinha comprado Brinco de... De sol Ai, gente Olha que lindo Tá tudo sujo aqui meus dentes Agora vamos provar finalmente Esse vestido branco Acho que não tem mais nada aqui Que eu não vi Bom, gente Cabelo tá na frente Porque o vestido ficou um pouco transparente Sem palavras Ai, quando eu for usar Eu só coloco um adesivo no peito Mas olha que lindo Amei Gente, amei São cobrinhas que não tem erro Na cheinha E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, gente Olha só Assistam esse vídeo Que vocês estão vendo na tela Me contem qual look Que vocês mais gostaram Compartilhem Comentem Que eu amo ver os comentários de vocês E é isso Amo vocês E até a próxima Tchau Tchau